Galera, hoje eu tô aqui pra fazer uma coisa que vocês estão ansiosos pra fazer também, né, que é jogar com um carro de Fórmula 1 aqui. Um novo carro de Fórmula 1 aqui do jogo, né, porque já tinha um e chegou esse novo, mano. Só que esse novo aqui tá um pouco salgado, o outro já tava, né, e esse daqui ficou um pouco mais, tá custando 64 reais, mano. E eu não tenho condições também de comprar. Então, mano, eu peguei emprestado aqui esse daqui do Rafa, mano, depois eu vou devolver pra ele, pra gente tá testando aqui, pra gente tá gravando e conferindo, mano, a potência aqui desse carro de Fórmula 1, se ele é bom aí, se ele é melhor que o outro carro de Fórmula 1. Então, bora testar ele aqui e conferir, mano, um pouquinho mais de perto aqui o interior desse Fórmula 1 aqui, que ele tem muitas coisas aqui diferentes do outro, beleza? E aqui, mano, só tem como você mexer na gearbox e na pintura dele, mano, não tem muitas opções aqui, não. Não tem como você trocar a roda, né, por mais que apareça aqui embaixo, você pode tentar, você não vai conseguir. E tem como você plotar ele, beleza? Igual o outro aí, tem como você fazer uma plotagem, deixar ele bonitão aí, baseado no Fórmula 1 da vida real, mano. E até que essa faixa preta aqui não ficou feia não, hein, família? Isso é louco. Galera, se você é novo aqui, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e ativa o sino, mano, porque agora é a hora da gente testar esse Fórmula 1, mano. Não vou botar essa faixa aqui não, até que ficaria da hora, mas eu acho melhor não. Bora pra fazer o que vocês querem ver, mano, bora lá testar ele. Galera, olha só o tamanho desse Fórmula 1, mano, ele é muito mais comprido que o outro, né? Depois eu vou ver se eu chamo alguém pra botar os dois Fórmula 1 lado a lado e testar, mano, um contra o outro, beleza? Fazer um teste aí, um contra o outro e muito obrigado, Rafa, tá aí o arroba dele, beleza? Quem quiser entrar, quem quiser seguir ele no Instagram, tá ali o arroba dele, beleza? Mano, bora testar aqui a potência dele, bora conferir aqui primeiro o interior dele, né? É bem compacto, né? Não tem nada de interior, basicamente, é só a manete aqui, que é o volante dele, né? Que é bem diferente aí, aquele volante de Fórmula 1, né? E, galera, eu esqueci de falar pra vocês, esse Fórmula 1 aqui, ele é o modelo 2020, 2021, beleza? É mais novo aí e bora ver se ele é mais potente que o outro também, né, mano? Bora dar aquela acelerada aqui, bora ouvir um pouquinho do ronco dele, ó. É, se você pisar demais aqui na hora de sair, tem o risco dele girar, né? Vocês viram ali que ele puxou um pouquinho pro lado, né? E você pode acabar girando ali se der mole, beleza? Então, acelerando aqui com tudo, mano, já estamos pegando aqui 400km E o som dele é, basicamente, é muito parecido, né? Com o som do outro Fórmula 1, não muda muita coisa não, basicamente o mesmo som E, cara, ele tá correndo muito aqui, hein? Ó, vamos pegar 500km aqui Cara, se eu não me engano, o outro, quando ele lançou e eu testei ele no vídeo, mano Igual o vídeo que eu tô testando esse daqui, ele pegou 550 e pouquinho, mano 550 e alguma coisa Bora ver, mano, se esse daqui consegue passar, ó Já tá passando aqui de 550 Ó, pelo visto é bem mais potente que o outro, hein, mano Mas também vai de gearbox, né? Se eu botar uma gearbox aqui Boa, ele vai correr bem mais aí Porém, eu tô com ele original, beleza? Ó, 570, mano 578 que apareceu ali Se eu não me engano, eu acho que apareceu 78 ali, velho Tenho certeza não, depois eu olho no replay aí Vai ser louco, mano, tá correndo demais aqui E bem estável pra curva, beleza Mas eu esqueci de girar, né? Aí não fica tão estável assim Cara, gostei, hein, mano? Gostei, mano Eu quero fazer um racha desse daqui Contra o outro mais na pista de corrida, mano Vê aí qual que é melhor Qual que se sai melhor aí na pista Nas curvas e tal, mano Eu acho que seria bem bacana fazer esse teste O que vocês acham aí, família? Eu acho que seria bem da hora mesmo Mano, bora fazer voltando aqui Mas primeiro a gente tem que abastecer ele aqui, né? Pra não acabar a gasolina aqui no meio da... Da corrida aqui Da corrida não, né? Da reta E... Parar de acelerar, mano Porque parar de acelerar aí se acabar a gasolina Então... Bora ver aqui, mano Não vou encher muito não, família Bora encher só um pouquinho Pra gente não enrolar muito aqui Tá bom assim, ó Já bora acelerar daqui, mano Não vou nem ali pra reta, ó Antes da reta, ó Bora, mano 200KM já, mano Cê é louco, mano Tá muito brabo isso daqui Tá correndo demais o bichinho E o som dele, mano Eu não sei se eu falei Se eu falei eu me esqueci É muito parecido aí Com o outro Fórmula 1, mano Não vi muitas diferenças no som dele, não Eu acho que só botando um lado a lado aí E testando aí Pra ver o som dele Mas eu achei muito parecido Apesar que tem um tempo aí Que eu não uso o outro Fórmula 1, né? Mas pra mim o som tá bem parecido sim, mano E ó, já pegamos 500KM aqui na metade da reta, mano Será que a gente consegue bater Esses 578 aí Que a gente pegou? Ó, 550 aqui no túnel já Nossa, mano Tá correndo demais o bichinho Mas a Gearbox não vai Não tá ajudando, mano Depois vou ver se eu acho A Gearbox aí boa pra ele Cê é louco, mano Mas tá correndo muito 573, mano É, família Eu acho que não vai passar o 78 não, ó Ou passa Tamo chegando aqui já no final, ó 77 Nossa, mano 78 Batemos duas vezes aí 578 É o máximo dele aqui, né? É o máximo Tivesse mais reto Ele pegava aí uns 580 Mas, né? Acabamos aqui com o Fórmula 1 Já destruímos ele, né? Destroçamos ele Coitado, mano Coitado Cê é louco, mano Eu achei brabo demais, mano Achei uma grande adição aqui pro jogo, né? Principalmente aí pra fazer umas corridas aqui Pra gravar Eu acho que seria bacana aí Vai ser bacana, né? Gravar umas corridas pra ele Só acho que no outro carro de Fórmula 1 Eu acho muito da hora dirigir em primeira pessoa Porém, esse daqui eu acho que vai ser meio difícil Porque ele tem essa proteção aqui pro piloto, né? Pra caso acontecer algum acidente Ele não acabar atingindo a cabeça dele Ou alguma coisa do tipo, né? Eu acho que é pra isso, né? Porque é o que parece ser pra isso Mas eu acho que isso daqui atrapalha na visão aqui E na gente dirigir em primeira pessoa, né? Mas tá bom, né, mano? Tá bom aí mais um carro aqui pro jogo Gostei demais Pra quem não sabe Vieram sete carros aqui pro jogo Vieram outras coisas também Que eu falei no vídeo que tá aí O primeiro link na descrição Que eu falo tudo que veio nessa atualização Beleza? Então se você não conferiu Confere aí E também, mano Eu queria agradecer o Rafa aí Por ter emprestado aqui o carro de Fórmula 1, mano E, galera, se você não estiver conseguindo atualizar, mano É porque a beta Ela tem um limite aí De pessoas, mano Então só um certo limite de pessoas Podem tá testando, beleza? Porque é uma beta, mano Não é pra todo mundo É só pra algumas pessoas Então acho que foram mais ligeiros aí E já tava com a beta É... Ativa, né? Desde a última atualização Já receberam, mano Agora as outras que não estavam Não conseguiram receber, mano Teve caso aí do pessoal desse jogo aqui Alguns estavam com a beta inativo E eles não conseguiram, mano Atualizar aí, mano Então só daqui uma semana, duas Que o pessoal vai tá conseguindo atualizar aí, beleza? Então eu vou ficando por aqui Eu achei um pouco essa roda pequena aqui Do carro de Fórmula 1 Comenta aqui se você achou também, mano Eu achei que tá muito pequena, mano Comparado a outra Mas é isso, mano Eu vou ficando por aqui Grande abraço Valeu! Valeu!